O exército chinês divulgou um vídeo que mostra o uso de tanques, cacetetes, gases e jatos d'água contra manifestantes que acabam algemados. As imagens são uma advertência às pessoas que desafiam o governo pró-Pequim há dois meses nas ruas de Hong Kong. O vídeo é acompanhado por uma legenda na qual os militares expressam confiança e capacidade para manter a segurança no território semi-autônomo. As imagens mostram tanques, helicópteros e lança-mísseis em operação, assim como forças especiais durante um exercício antiterrorista. Também incluem um exercício antidistúrbios com soldados bem equipados dispersando uma multidão. A ex-colônia britânica está sob tensão desde o início de junho com grandes manifestações em repúdio a um projeto de lei que autoriza extradições para a China.